O Dano de Assunto vem cá lá em Contagem, ele faz o maior sucesso. Por onde passa vendendo picolé, o Rafael leva alegria para os clientes. Só que deu um probleminha nessa história aí. Ele precisou parar de trabalhar porque ficou sem um carrinho. Mas os amigos providenciaram uma campanha virtual para ajudar o Rafa a retomar as atividades. Vamos entender melhor essa história, vai? É assim que o Rafael trabalha, todo estiloso e super animado. Os clientes adoram esse jeitão simpático do vendedor. Por onde passa, Rafael e o carrinho personalizado chamam a atenção. Negócio para não me matar na carreta. A desílio eu coloquei também hoje e coloquei o KRA e coloquei o setor de ré. Pelas ruas de três bairros de Contagem, na região metropolitana de BH, ele é conhecido como Rafael Fala Paê. KRA Fala Paê, bonitinho, rádio? Você tá doido, amigo, é nossa? Já tem meus clientes fiel que já compram na minha mão. Eles não compram na mão de jeito, a pessoa só compra na minha mão. O problema é que o jovem ainda não pôde atender a vasta clientela em 2021, porque não tem mais o carrinho. Rafael trabalhou por quase três anos para uma fábrica de picolé. Mas a empresa se mudou do bairro e ele acabou ficando sem o trabalho. Agora o jovem precisa de ajuda para conseguir comprar um carrinho e vender os produtos por conta própria. Ele até tentou comprar o carrinho que usava para trabalhar na fábrica, mas faltou dinheiro. Senti chateado, senti cabeça baixa, falei, vamos aqui, vamos, só não posso parar de trabalhar. A mãe conta que Rafael tem dislexia e a venda dos picolés foi um jeito que ele encontrou de trabalhar e ganhar o próprio dinheiro. Ele é muito querido no bairro inteiro, não só no bairro, mas todos os bairros vizinhos conhecem ele. Eles falam assim, olha, cadê o Fala Pai? Ah, eu falo, Pai, não está na rua não. Só vou esperar o menino para que ela passar, porque eles não gostam, tipo assim, eles não gostam de comprar na outra pessoa, já está acostumado comigo, com o meu produto, com o meu trabalho, entendeu? E com o meu esforço. Para ajudar os amigos fizeram uma vaquinha online. Ele precisa de R$ 1.300, mas até agora só conseguiu R$ 55. Pretendo sair do aluguel para ajudar a minha mãe, né? Então é isso. Só isso que eu quero. Rafael não vê a hora de conseguir um novo carrinho, se arrumar todo e levar muita alegria para as ruas de contagem. Aê, o cliente, aí, ó, motorista particular, hein? Não foi? Aê, ó. O cara tem energia boa, não tem? Ó, para contribuir, você pode entrar no site vaquinha.com.br e procurar pela campanha Rafael Fala, Paê, compra o carrinho de picolé. É isso. Volta ali para mim, ô Mateuzinho. Isso. Rafael Fala, Paê, compra o carrinho de picolé no mecanismo de busca, lá no vaquinha.com.br. Tchau. Tchau.